Santos teve hoje uma grande atuação perante o Flamengo, jogando fora de casa, lá em Brasília, no estado do Maré Garrincha, e se sagrou vencedor da partida, fez 2x1 no Flamengo, jogou muita bola, muita bola mesmo, e o Santos Futebol Clube fez um grande trabalho, viajaram com o time mais cedo, foi uma grande estratégia para que os jogadores não se sentissem tão cansados, por conta de toda essa carga que vem trazendo nos últimos jogos, no jogo pesado contra o Curitiba na chuva, depois o jogo contra o Corinthians, e agora mais um dia de jogo com o campo molhado contra o Flamengo, uma equipe muito rápida, alguns jogadores foram poupados, com medo de estourar, estamos em final de temporada, e é isso que tem que ser feito, Marcelo Fernandes escalou um time alternativo no 4x4-2, o que importou mesmo foi a vontade, a determinação e a garra que os jogadores do Santos foram para cima do time do Flamengo. Parabéns ao Santos, parabéns a toda a torcida Santista, e agora na próxima segunda-feira, Santos pega o Cuiabá na vila mais famosa do mundo, se vencer o Cuiabá vai a 40 pontos, indo a 40 pontos, o pé está literalmente fora da zona da degola, o risco do Santos ser rebaixado, praticamente inexistirá caso o Santos vença o Cuiabá e fique com 40 pontos, com 43 já está praticamente fora, o Santos terá 6 jogos, sendo 3 dentro e 3 fora de casa, para fazer uma vitória e deixar para trás de vez a zona da degola, e o ano que vem disputar com calma a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e também do Campeonato Paulista.